Que bolsinha! Para sim, querido! Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo muito, 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 tipo é o vídeo mais pedido aqui do canal, gente vocês não tem noção, é muito pedido que é o meu material escolar 2016 Eita, que enfim, né, gente? O que vocês pediram 2015 2015 inteiro vocês pediram gravar um vídeo do meu material escolar e eu vim aqui pra gravar E tipo, muita gente pediu quase o canal inteiro pediu mas eu vou falar três nomes, porque gente, se eu anotasse tudo ia ficar muita gente aqui no meu caderno, sério Eu quero mandar um beijo pra Nathani Vidalino Beijo, Nathani Depois das 15 Beijo, que é um canal E Letícia Rodrigues Beijo Então, esses são os três nomes que eu anotei Mas eu queria mandar beijo também pra Monique Campos Beijo E Marribeck Beijo Então é isso E vamos lá com o vídeo Se você pediu pra eu mandar beijo e seu nome não apareceu agora fique tranquilo que tá ali na lista eu vou mandar depois, tá? Então eu vou começar com os cadernos que é o que vocês mais gostam não, vou começar com a agenda primeiro porque esses cadernos são suspensos entendeu? Eu comprei essa agenda aqui, ó da Tilibra que ela é tipo ela é ecológica ela é ecológica naturalis ecológica e ó ela é assim a Tilibra eu achei ela muito linda, sabe? ela é linda, né, gente? eu gostei também e ela custou não sei quanto ela custou eu não sei quanto ela custou, gente porque ela tava sem preço aqui e eu acabei de comprar tudo, tá, gente? então é assim ela é assim, ó aí você abre ela aqui calma calma ela aqui, ó ela é assim aqui ela é assim e aqui ela tem dados pessoais aqui ela tem calendário de 2016 aqui ela tem feriados internacionais da Colômbia, Bolívia, Chile agora vamos para os cadernos que eu sei que é o que vocês mais gostam, gente então vamos lá eu comprei três cadernos dois de uma matéria e um de dez porque ano passado o vídeo de ano passado vai estar aqui embaixo, tá? pra vocês cara, aquele vídeo tá ridículo, gente ridículo porque eu não sabia fazer e eu não editava, entendeu? então, tipo, tá ridículo mas enfim podem assistir tá aqui embaixo na descrição então ano passado eu comprei um caderno de 20 matérias e um de 10 matérias cara eu quase morri, gente do céu minhas costas voltava quebrada da escola não dava pra eu levar caderno sério não dá, gente não compra de 20 pesa muito e não compensa então eu comprei um de 10 e dois de uma ó esse aqui é de uma matéria que é o da Minnie que eu amei, gente ó ele é assim atrás com uma Minnie aqui e ele é da Tilibra, tá? e aqui ele é assim aí você abre ele, gente ele é tipo aqui cheio de lacinho e aqui tem escrito Love e uma Minnie e é muito lindo, gente sério aí aqui tem os colantes lindos que eu amei esse, gente olha isso que coisa fofa aí aqui tem pra você pôr os dados, né e o horário das aulas e a folha ela é simples assim, ó o seguinte eu gosto de folha decorada eu não gosto de folha tipo inteira branca que não tem nem um coraçãozinho sabe eu não gosto não gosto e essa ela é muito bonita porque ela é branca e tem enfeitinhos ó aqui tem a cabeça da Minnie e aqui tem um coraçãozinho aqui tem outro aqui tem outro é mó bonitinho, ó tá vendo? e esse, gente o caderno e eu gostei muito desse caderno ele é muito lindo e ele é de uma matéria eu acho que a moça tirou o preço de tudo gente é o seguinte é os cadernos estão sem preço porque a moça tirou o preço e minha mãe não pegou a notinha entendeu? esse aqui se eu não me engano foi 17 e pouco é, eu lembro próximo caderno que é do Ursinho Poo ai, que coisa fofa gente o meu caderno do ano passado de 10 matérias era do Ursinho Poo só que ele era um azul assim bebê mó bonitinho e esse aqui foi R$19,90 tá o preço aqui atrás e ele é assim, ó tem vários puzinhos puzinhos tem várias uma menina falou que o Poo era a Poo então, nossa magoa porque eu sempre me infância inteira pensei que ele era homem mas enfim, né e atrás ele é assim é da Tilibra é da Tilibra esse caderno é o mais fofo que eu já vi, gente sério sabe, assim, ó aí aqui tem várias carinhas puzinhos e aqui, gente olha isso que coisa fofa aqui é aquele negócio que você pôr a folha, né olha que coisa fofa, gente muito fofo e aqui, ó tem um esquilinho e os colantes são assim muito fofo, gente eu acho que quando tiver uma filha o quarto dela vai ser do Poo aqui é pra você colocar os dados e a folha ela também não é muito decorada mas ela é decorada ó e é muito fofo, gente eu amei esse caderno sério e ele custou R$19,90 opa, prendeu em mim aqui e ele custou R$19,90 ó eu gostei dos três cadernos o último caderno que eu vou mostrar pra vocês é o de dez matérias e a folha dele, gente é a mais decorada que eu já vi na face da terra sério ó o caderno é assim é da Capricho tá e aqui ele tá escrito make today riscado especial não sei o que significa não sei porque eu não entendo em inglês mas enfim é isso e ele é tipo muito decorado a capa, gente olha aí tem uma sereia aqui tipo eu amo o fundo do mar amo sereia nossa que estranho agora que eu vi aqui tem uma mão com um dedo que é um dedo mostrando o osso e é tipo o autorrelevo a capa inteira ó não sei se vai dar pra ver é o autorrelevo a capa inteira e atrás é assim ó tá esse caderno custou R$39,90 tá caro ó assim é aqui dentro e aqui ó tá escrito esse caderno pertence a viu achei muito legal isso e e os colantes ó os colantes são muito lindos o que olha eu amo colante, gente tipo muito e o que mais me chamou atenção nesse caderno que fez eu escolher esse caderno é que ele tem folha dupla de colante cara capricho com folha dupla de colante meu quase morri entendeu e os colantes aqui são tipo muito da hora tem um colante escrito believe cara believe acredite gente meu Deus tô pra ser uma louca doida aqui né mas enfim e a e a parceira tá os dados é assim tá e a folha gente é a mais decorada que eu já vi quer ver ó ai é meio difícil carregar essa caderno aqui ó que ela tem um negócio aqui ó em volta ai aqui tem uma pena aqui tem o filtro do sonho gente olha que lindo eu não gosto de folha colorida como minha amiga disse quando você apaga a folha colorida ela desgasta a cor sabe daí fica feio então eu prefiro folha branca e esses foram os meus três cadernos ó da capricho que custou 39 e 90 esse aqui do ursinho pool que custou 19 e 90 esse aqui da mini que custou 17 e alguma coisa e essa agenda que eu não sei quanto custou enfim agora vamos pra parte tipo de estojo e lápis essas coisas tá vamos lá ó eu comprei dois estojos um estojo menorzinho que foi esse aqui ó que eu abri com vocês ele custou 9,90 nossa ele é muito lindo olha como ele é gente ele é tipo brilhante olha isso ele é assim dentro ó ele é bem espaçoso sabe espaçoso esse custou 9,90 e comprei esse roxo que custou 13,50 ele é assim ó e esse aqui eu vou colocar o lápis de cor dentro e esse aqui é tipo lápis de escrever e caneta colorida aí eu comprei essa régua que não sei quanto custou que minha mãe ela não pegou a ficha como que é? nota fiscal nota fiscal né porque eu não sei também aí eu comprei tudo isso gente vamos ver o que tem dentro eu comprei um lápis muito lindo gente que eu tô apaixonada quer ver? esse aqui ó olha que coisa linda muito lindo é tipo de um sim assim é de veludinho gente é camurça ó coisa fofa e gente eu comprei um outro estojo no AliExpress que ele é de panda e quando chegar eu mostro pra vocês no canal de comprinhos da AliExpress tá? mas ele é muito lindo gente sério enfim comprei mais esses três lápis aqui ó aqui eu pôs no chão que tá dando barulho né? comprei esse aqui de pelinho e comprei esses três aqui ó que eu amo verde verde um rosa mais escuro e um rosinha mais claro e essas partes aqui ó essas bolinhas são pro dedo não escorregar sabe? fica firme mesmo quatro canetas coloridas de gel que eu amo muito ó essas quatro essa roxa essa rosa escura essa azul e essa rosa clara aí eu comprei um compasso duas canetas pretas da Faber-Castell uma vermelha e uma azul tudo da Faber-Castell comprei quatro marca-textos cada um foi R$2,40 desse que tem o preço aqui foi R$2,40 cada um e vem roxo esse esse esqueci as cores roxo, amarelo azul e rosa comprei um branquinho ah, mas não vou falar marca também não tô fazendo patrocínio pra ninguém apontador da Faber-Castell que eu achei muito lindo rosinha com dor nas minhas costas comprei post-it que eu não fico sem post-it até como eu amo post-it post-it o meu vídeo passado e o YouTube que escolheu a foto de capa porque eu não sabia fazer foto e ele escolheu uma que eu tô tipo assim com post-it na mão é aí eu comprei uma cola da Prit aí eu comprei uma tesoura rosa que eu amo rosa e todo mundo aqui sabe e comprei duas borrachas uma da Faber-Castell rosa e uma verde da Mercur e por último não é material escolar mas eu quis mostrar pra vocês ah não mas tem a minha bolsa ainda que eu tenho que mostrar pra vocês e por último que não é material escolar mas eu quero mostrar pra vocês eu comprei o livro do Luiz Marins e ele custou R$29,90 e eu queria muito esse livro gente a minha mochila ela tá pra lavar então se você quer ver minha mochila eu vou usar a mesma mochila do ano passado então se você quer ver minha mochila vê os materiais do ano passado que vai tá aqui o link na descrição vê lá porque minha mochila tá lá porque agora ela tá suja e não tá aqui tá pra lavar lá fora e eu não vou lá pegar porque eu não estou afim então assiste o vídeo aqui embaixo então foi isso espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não se esqueçam de curtir se inscrever no canal aqui ou aqui onde esteja não sei deixar seu comentário no próximo vídeo falar do que você gostou mais se você gostou se você tiver vídeo de material escolar no seu canal deixa aqui embaixo que eu vou ir assistir todos porque eu estou numa vibe assim ó de material entendeu isso então é isso deixa aqui embaixo tá não esqueça de se inscrever e é isso beijo até o próximo vídeo tchau tchau tchau